Olha só como ela vem, caramba, olha só como ela vem Eu vou falar não me leve a mão, cozinha de sininho e corinha de cristal Olha só como ela vem, olha só como ela vem Eu vou falar não me leve a mão, cozinha de sininho e corinha de cristal Eu vou catucar, vem me agostada que hoje eu vou te vaciar Tanto não vou no azul que eu quero fazer Eu quero tocar não me chupa como ela vem, eu vou catucar Eu vou catucar, vem me agostada que hoje eu vou te vaciar Tanto não vou no azul que eu quero fazer Eu quero tocar não me chupa como ela vem, eu vou catucar Eu vou catucar, vem me agostar que hoje eu vou te vaciar Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Tanto não vou no azul que eu quero fazer Amém. Tchau, tchau. Eu quero murchar, puxar com você Eu posso masocar Peguem as ruas lá de hoje eu vou te maquilar Daño ao corpo ao fim Eu quero murchar, puxar com você Eu quero murchar... guarantee Obrigado.